Boa tarde para vocês, meu povo! Como que vocês estão? Então, vamos fazer aqui o pudim de tapioca e vamos passar a receita para vocês. Já queremos agradecer os nossos seguidores que seguem o nosso canal e você que ainda nos segue, convidamos você para se inscrever, ativar aí o sininho das notificações, porque vamos estar trazendo outras receitas para vocês, tá bom, meu povo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, a gente vai fazer o pudim de tapioca granulada. Eu fiz um vídeo desse pudim, esse pudim, gente, é delicioso, ele não precisa de forno, nem fogo, não vai no fogo. E olha só, somente você tem que usar os ingredientes que você vai precisar e a geladeira, somente isso. E já aproveita e fala aí como que está o calor aí na cidade de vocês, porque aqui na minha cidade está muito calor. Muito calor mesmo hoje, está um sol, um sol para cada um, né, como diz. Mas vamos aí a receita, né, então a gente vai usar aqui, olha só, o pacotinho de tapioca granulada. Eu até fiz um vídeo desse lá para a minha página do Facebook. Lá já está uma página também, quem quiser seguir lá, pode seguir. Mas só que lá eu fiz com o celular em pé e não deu para postar aqui. Então eu vou fazer um com o celular, assim virado, para poder eu postar aqui para vocês verem aqui no canal do YouTube. Uma receitinha maravilhosa para vocês do pudim de tapioca granulada. Eu comecei aqui cortando aqui a sacola. Vou virar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês verem como que é a tapioca granulada. Olha só, ela é assim, ó, cheia de bolinha, ela parece um arroz bem quebradinho. É igualzinho um arroz. Dá para fazer várias coisas com isso aqui. Dá para fazer mingau, mas esse pudim fica uma maravilha. Então a gente vai virar aqui, deu para vocês verem aí, né. Olha só, parece um arroz quebrado. Essa tapioca que vocês têm que comprar, tá bom? Eu já tentei fazer uma vez com a tapioca, aquela fininha, a farinha de tapioca, que é igual a farinha de mandioca, e deu tudo errado. Não deu certo a minha receita. E depois que eu encontrei essas aqui no mercado, e agora está dando super certo. Vamos virar tudo aqui. Vocês vão acompanhando aí, vão dizendo de onde vocês assistem os nossos vídeos, que é para a gente estar mandando a praça para vocês, né, porque vocês merecem. Então, gente, aqui a gente virou a tapioca, aqui na vasilha, eu vou mostrar os ingredientes que a gente vai usar. A gente vai usar uma garrafinha de leite de coco, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, e um litro de leite integral. E a gente, para botar por cima, gente, depois dela pronta, demora um pouquinho para ficar pronta, tá bom? Demora umas oito horas para ficar pronta. Porque ela tem que ficar duas horas aqui no leite, e depois ela vai ficar, depois que eu misturar os outros ingredientes, ela vai ficar também na geladeira por mais umas quatro horas, quatro a cinco horas. E aí é que ela vai estar firme para poder comer. E por cima, gente, vocês podem usar duas coisas. Vocês podem usar o coco ralado, eu já coloquei, tem algumas que eu coloco o coco ralado. E vocês podem também colocar o leite em pó, para dar uma secada por cima dela. Aí vocês veem o que vocês preferem colocar, que é o coco ralado. Mas o coco ralado, gente, não é aquele coco ralado, igual uma farinha, porque aquele coco eu não gosto. Ele tem um gosto, parece de sabão, né? Vocês compram um coco ralado que vem nos pedaços mais grandes. Ele é ralado no ralo, no lado dos ralados de ralar cenoura. Ele vem aqueles pedaços grandes e é adocicado. Então, aquele coco, ele imita o coco ralado na hora. Ele é muito gostoso. Aquele vocês podem jogar bastante por cima, caso vocês queiram rechear de vocês, terminar ela com coco. Eu já fiz duas vezes com coco e dessa vez eu vou fazer com o leite em pó, que também dá muito certo. Então, eu vou pegar o abridor aqui para a gente abrir. A garrafinha de leite de coco, eu vou abrir com esse abridor, mas não é agora também. É depois, porque agora a gente vai colocar aqui o leite de vaca. Vocês podem colocar quase um litro de leite de uma vez. Se a sua caixinha estiver por aqui, vocês colocam. Se vocês quiserem ela mais firme. Se vocês quiserem ela mais molinha, vocês podem até colocar o litro de leite todo de uma vez, tá bom? Eu aqui estou colocando quase um litro mesmo. Tem quase um litro de leite aqui, faltava pouca coisa. Foi um meio copinho que tiraram aqui nessa caixinha. Então, eu vou colocar todo esse leite aqui. E aqui, gente, ó, é deixar agora. Vai deixando ela aqui por duas horas. Só que não deixa sem mexer. De vez em quando, vocês têm que vir aqui e dar uma mexida, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa vasilha é muito pesada, mas eu vou tentar mostrar. Olha só. Aqui, ó, ela vai ficar aqui durante duas horas. Só que eu toda hora eu vou vir aqui e vou fazer isso, ó. Vou misturar. Sabe, esse leite, ele vai... A tapioca vai estupar todo esse leite. Aí daqui a duas horas, não vai ter o leite aqui mais. Vai estar que nem uma papa. Vai estar igual um arroz. Quando você faz, ele fica empapado. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai amolecer todo ele de novo com esses ingredientes aqui. Que a gente vai usar, tá bom? Então, aguardem que daqui a pouco a gente está voltando para misturar os outros três ingredientes. E vocês vão ver que delícia que isso aqui vai ficando. E aí, o que a gente vai fazer? Voltamos aqui, pessoal. Olha só, já está na hora de botar os outros ingredientes. Olha como que fica. Secou o leite, ó. Secou todo o leite, ó. Pode ver que fica igual uma goma. E eu coloquei aqui também um pouquinho de leite em pó. Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar também. Que fica melhor ainda. Agora eu vou virar aqui uma garrafinha de leite de coco. Vamos abrir aqui. A gente vai colocar aqui essa garrafinha de leite de coco. E vamos misturar. Misturar bastante. Logo em seguida, a gente vai colocar também o leite condensado e o creme de leite. E vamos lá. Se vocês for colocar o leite de coco, o creme de leite. Vocês podem colocar 600 gramas de leite, médio numa vasilha. E coloca 600 ml de leite só na tapioca de vocês. Na hora que vocês for botar, para deixar ela inchar ali, tá bom? O leite integral. Porque quanto mais coisa vocês vão colocando, mais macio o leite vai ficando. Tem gente que gosta dele mais consistente. Eu gosto dele bem macinho. Então, por isso que eu não lizo. Eu coloquei com mais 700 ml de leite de vaca. Agora é só misturar tudo muito bem. Os ingredientes já estão aqui. Agora é só misturar tudo muito bem. Vou virar o celular aqui para vocês verem misturando. Aí quando vocês misturam todos os ingredientes, ele volta a ficar mole de novo, tá vendo? O pudim vai emolecer de novo. Mas aí vocês vão levar ele para a geladeira. E deixar ele de hoje para amanhã na geladeira. Aí quando for amanhã, melhor deixar de um dia para o outro. Ou então deixar pelo menos umas 5 horas na geladeira. O bom mesmo é deixar de um dia para o outro. Se eu colocar ele agora na geladeira, eu deixo até amanhã. Aí amanhã que eu tiro, porque ele está bem firme. E amanhã é só eu colocar o leite condensado por cima dele. E já está bom. Se você quiser desenformar o seu pudim. Aí você vai pegar uma forma daquela de plástico. Eu até tenho aqui também. Só que eu não vou desenformar o meu. O meu eu gosto de deixar nessa vasilha até ele acabar. Aí você vai passar manteiga numa forma daquela de plástico. Caso você queira desenformar o seu. E vai colocar. Que depois que ele ficar no outro dia. Você pode virar. Que ele vai soltar da forma. Só que eu não gosto de tirar. Eu gosto de deixar nessa vasilha aqui mesmo. Aqui ele vai ficar firme. E a gente vai cortando ele aqui mesmo. E comendo aqui mesmo. Aqui ele já está no ponto de levar para a geladeira. Olha aí. Eu vou deixar lá na geladeira. Na hora que estiver pronto. Ele vai ficar de um dia para o outro na geladeira. E amanhã eu mostro para vocês o resultado desse pudim. Que fica uma delícia. Vocês vão conferir amanhã o resultado dele. Olha aí pessoal. O pudim já está bom. Olha aí. Ele está firme. Se eu quisesse desenformar ele. Eu podia desenformar. Ele está muito firme. Ficou muito bom. Então aqui agora. Eu estou gravando e segurando o celular. Eu vou só colocar um pouquinho de leite em pó por cima dele. E agora a gente vai partir um pedaço aqui para vocês verem. Olha que beleza que ficou. Ficou muito bom. Ele ficou firme. Muito firme. Ficou bom, mas bom mesmo. Vamos cortar aqui um pedacinho. Eu vou deixar nessa vasilha mesmo. Se eu quisesse desenformar ele. Eu ia fazer igual eu falei com vocês. Eu ia passar ele manteiga numa forma, numa outra forminha. E desenformava ele. Entendeu? Olha só como que fica. Que beleza que fica. Fica bom demais. Ficou firme. Está firme. Ele está ótimo. Ele está num ponto ótimo. Ele não está duro. E está firme. Está uma massa firme. Quer ver? Vamos ver. Você vê. Chegar aqui. Chegar esse daqui para vocês verem. Provar aqui, ó. Fica bom demais. Pode colocar leite condensado por cima. Na hora de servir. Olha aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.